E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí mano, aqui é dois. Eu desci pro play e espanquei um playboy. Não, meu mano, sabe que eu sou chutebalde. Esquece o play, o cut é underground. Demorou, parceiro, só que você tá com um rei na barriga. Cê espanca um boy sim, mas foi nas antigas. Agora é bom, cê chega calmo respirando. Não tem mais boy pra bater, que a favela tá dominando. Gol, 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 gol. Não é pra distrair, melhor, meu mano, você sair. A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui. E o dia que você sair, não vai ter uns moleque pra continuar isso daí. A favela não é você e a favela não é o prado. A favela é o sonho, a favela é o legado. A favela é o legado. Tudo bem, meu mano, eu entendi o improvisado. A favela é o legado, esse é seu fim. E claro que vai ter vários mano, igual você que se inspira em mim. A favela é o homem, você e vários caras. Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada? Respeito pra caralho a história que cê fez. Mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez. Só que no final de tudo é só respiração. Manter a calma tem uma disciplina. Só que você não entende que na partida você que suspira. Toma cuidado, a Levinz que respira. E se ela respira, ela não é a mira. Então respira, que o prado é um tiro de bazuca. Porque no best-prosa cê falou que tá nervosa. Mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar. Cê tá ligado, minha parceira, que eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora. Mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar. E foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhar o que eu tinha que apanhar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E quando o Zé Povinho veio criticar. Eu levantei a mão e mandei se foder. Já vai, vou fazer acontecer. Já perdi o empobalho, já perdi batalha. Eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além. Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faro limpa. Pede pra ele vir rima também. E parceiro, que agora tudo afagando é de doente. Tem na mão um cara atacando minha dúvida. Esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente. Contra a mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder. A batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado. Pede pra ele vir rima, parceiro, que eu faço a rima que é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado. Você vê o seu mau aluno que passou com o professor. Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo no momento que eu tô fazendo minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente. Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Você tá comendo o seu cara todo mundo. Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada. Por isso que agora eu vou pensando em ti. Você sabe que parceiro na minha frente você não é nada. Por isso que você boa. Tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprendia. Não esquece que quem muito fala não faz nada. E eu também não falo muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada. Fala ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada. Mas é uma rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prédio não é nada. Na frente eu sou nada. Na sua mente que eu falo tudo. Na sua mente você vale tudo. Calma, que a coração continua. Canta, meu parceiro você não é nada. Quer falar de mente, eu já tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha. Quando faz a rima falha, por isso eu me arrependo. Você pode ir até me matar nessa batalha. E não esquece que eu voto mais forte. Se eu não é que vai. Tá bom. Só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar. Você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Vida no canto errado que tu volta sem a sua. Namora meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo. E já pulei obstáculos maiores do que esse. Olha. Mas você não sabe bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista. Porque eu sou medalhista, mas o ouro tá no meu peito. Demorou, parceiro. Mas você tá ligado que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte e fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro prado. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Vem geral, vem geral, vem geral. Vem geral, vem geral. Vou chegar te batendo no passo a passo. Você falou que matar o prado era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou. Porque agora você tomou um burro aqui no prefácio. Deram uma tarefa fácil. Só que pra um mercenário que é burro. Se você morrer, sem maldade você já vai perder. Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P. Você alugou um A.P. Dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido. E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que você perde seguido. Não arruma nada que meu verso não te ataca. Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata. Então eu vou mostrar que a rima é tectônica. E acabam com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada. Barata fraca igual você morre na chinelada. Mas depois não. Vai voltar junto de quebrada. Vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo. E se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo. Eu sei. Então não corre não. Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa. Nada amedrotadora. Amedrotadora, eu sou a barata voadora. Você não precisa. Mas tem que pra filar uma noite de boca. Se eu for, se eu chego você corre. Demorou parceiro, mas eu faço de R a B. Pedir o terceiro, não vai ter pra onde você correr. Se a barata voadora, só lamento. Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr. Boa noite, matalha da aldeia. Boa noite, deixa pra depois. Agora é a barata voadora. Que é nós dois. Se roubar de ti. Mas eu tenho certeza. Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Já tem medo. É assim que vai ficar. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça. Então não tem problema. Me curta nos agudos e eu já revolta na viena. Fiquei com a sua carcaça. 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 O que é isso? 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 O que é isso?